Fala galera, Givelto Alves na área, beleza? Como vocês estão galera? Eu tava começando a gravar ali no outro formato a câmera do outro lado ali né, só que aí já caiu o soporte sim, não deu muito boa galera, então eu vou voltar aqui com a câmera aqui desse formato né, faz tempo que eu não gravo com ela aqui né galera, vou dar um rolezinho, tô indo ali calibrar o peito. Pneu e abastecer o carro, que como sempre já tá no cheiro né, então vamos comigo aí tirar esse rolezinho galera, a minha ideia era gravar com a câmera do traseiro sabe, só que eu tava andando ali só na trepidação ali mesmo da rua, já foi balançando tudo aí, caiu o suporte né, falei ah não vai dar certo, não adianta, então eu vou tirar ali, E não calibrar e abastecer o pneu, que como sempre, eu acho que de lei né, o golzinho aqui, o boletinho tá no cheiro a gasolina mano, meu Deus do céu cara, quando eu não vou passar dessa situação filho? E aí ó, o grande é abastecer esse carro, é, pegar e encher o tanque né cara, pra ver pra andar bem com o carro e deixar lá, pelo amor de Deus, toda vez que eu vou abastecer eu vou de 50 em 50 né, Antes era de 40 em 40, quando eu subia o combustível, da 50 em 50, ficou pra manter a média de uns 10 litros mais ou menos, agora deu uma abaixada por causa dessa crise aí né, pandemia aí, baixou o combustível né, aí dá pra abastecer mais, Lembrando que agora só tô colocando mesmo né, é, gasolina aditivada né cara, porque depois daquela vez lá que tive problema com o carburador, fiz a revisão, não vou mais meter gasolina comum aqui no golzinho cara, pra evitar de dar problema de novo né, então, falta aditivadinha boa ali já era, a vontade mesmo que essa condição era meter pódio né cara, só que pódio é caro pra caramba, daí também não, mas não tem condição né, É, comprei pra vocês no vídeo anterior né, que eu levei e falei que tava com problema na caixa aqui, então, já fiz essa manutenção tá galera, já peguei, já troquei ali o óleo da caixa também, vou mostrar pra vocês no próximo vídeo ali né, quanto que eu gastei, não foi muito né, foi até que rápido o serviço e as peças que eu precisei trocar, vou fazer também a mesma situação que eu fiz com vocês lá, mostrando a marcha real que eu engatava aquela, aquela, batirava um soco né, vou mostrar pra vocês, porque que era, qual a coisa que o mecânico trocou ali, que agora tá, né, tá normalzinho, agora tá bom de andar cara, troquei essa semana na verdade né, já fiz essa manutenção, mais um gasto que nós tivemos né, mas é isso aí mesmo cara, se você acha que vai ter um golzinho quadrado ou um carro antigo e vai ter gasto nenhum, tá enganado, lógico né, se você, pegar um carro redondinho, 100%, você não vai ter muito gasto, mas com o tempo né, você vai ter que fazer na manutenção e vai ter gasto também cara, e não é só porque o carro é antigo, a galera pensa que é tudo barato, não é não cara, tem coisas do carro que é caro também, mão de obra, tudo né, o pessoal acha que é carro antigo, é tudo baratinho, nem sempre galera, não caia nessa não, não cai nesse conto aí, de carro antigo é tudo barato, não é verdade não, pode ser barato algumas peças, lógico, quando você vai comprar uma peça paralela, é barato, peça original, mais caro, por que que é mais caro? É difícil de encontrar, entendeu? Então, se for comprar cara, peça original né, realmente comprar em loja cara, não cai nessa de ficar comprando peça aí de, vai cara, você já tá no meio da rua, vai, tá no meio da rua o cara atravessando, no meio do trânsito, se eu não paro pra ele passar aqui ó, o carro que tava vindo contra a mão já pegava o cara, até perdi o raciocínio pra mal agora, tava falando pra vocês né, esse negócio de comprar peça cara, cara, compra a peça, compra a peça original, compra a peça de loja, que tem a procedência, ou que seja da internet, ou alguma coisa assim, que tem a nota fiscal, a procedência, eu falo isso galera, se você acha que vai comprar uma peça do Gol Quadrado, original, muito baratinha cara, pode ter certeza que aí tem coisa velho, querendo ou não, você tá comprando uma peça original barata, cara, você não tem procedência dessa peça, você tá comprando uma peça do possível carro roubado cara, entendeu? Aí você tá comprando uma peça de um carro roubado, vamos tio, vai andar de cima, agora que eu ia andar ali, o ônibus parado na minha frente, foi mal galera, é, tomando raciocínio, comprando peça barata, original cara, muito barata, sem procedência velho, você pode tá comprando peça de carro roubado, tá? Aí você tá financiando cara, o roubo de carro aí, entendeu? Então eu não compro, é, peça aí, muito baratinho de carro, nem aquela vez que eu tava precisando pra comprar o retrovisor né, eu queria aquela vez, muito tempo atrás, cara, pareceu um cara querendo vender também lá, eu fiquei meio assim, falei, não vou comprar não cara, o cara falou que tinha o retrovisor, tá? Mas ele não tinha o carro, não tinha algo quadrado, é, não tinha loja de venda de peça, só tinha o retrovisor, e meio estranho né cara? Aí você vai comprar do cara, às vezes lá o cara também é meio malandro, você fica pra comprar, o cara te assalta também, te ganha, então eu fiquei meio assim, não comprei, deixei, deixei de comprar, mas, né, possivelmente evitei de tá ali ajudando os caras que fazem essa esclantragem de roubar carro pra vender peça né cara? Só eu, pra aqui no... Gosto galera, tá bom? Gosto galera, aproveita e já, calibra o pneu e já, abastece. Isso, aditivado daí amigo? Tá bom? Tá. Por favor, 50 de aditivada? Tá aberto, só desroscar lá. Eu consegui tu vai dar, galera. Eu já retorno esse papo aí que tá, que eu tenho ideia com vocês. Que é interessante né mano? Tava no cheiro, mas, às vezes lá no, no osso. Esquenta fila vai dar. Ó, tá bom fi, 50 de aditivado. 12 litros, 389 de aditivado, porra, da hora não. Da hora não, porque não tava fudido assim. Agora essa pandemia né, mas se fosse o preço assim original mesmo, normal, cara, tava bom demais. Nossa, o peitão deu 12 litros de 82, quase 13. Beleza amigo, tá funcionando o calibrador ali? Tá. Beleza, obrigado hein. Valeu. Calibrar ali então galera. Perguntei porque, às vezes, já aconteceu de ir pra calibrar o pneu, cara, demorar ali. Chegar lá nem tá funcionando o calibrador né, cara. Vou ali. Entendeu galera? Fica muito esperto essas partes aí de comprar peça né, cara. Eu pelo menos sou assim cara. Eu prefiro pagar mais caro, saber de onde que eu tô comprando né. Porque você mete o louco de comprar peça, é muito barato, original e às vezes tá comprando peça de carro roubado. Aí você tá financiando, ajudando os caras, tá ligado? E às vezes pra ser seu próprio carro e roubado na próxima vez aí galera, você vai tá gastando. Entendeu? Então, eu não compro. Só parar aqui galera. Não sei se eu vou pausar o vídeo ou não, mas depois a gente volta aí. Só um minuto aí. Isso aí galera. Fianel calibradinho. Vamos pra casa, vamos almoçar ainda, que só vim abastecer mesmo. Nem almocei ainda, cara. Três horas da tarde já, nem almocei. Vou puxar a rádio aqui galera, mas pra casa da América, né mano. Três da América. Aí já era, tá bom. Não é galera, tô falando pra vocês, eu não sei, né. Eu pelo menos não tenho esse costume, né cara. Pra peça de carro, moto, né cara. Tem que ser. Tem que ser peça com procedência, cara. Hoje a galera também comprando peça de moto, essas coisas assim, cara. Você não sabe de onde que veio, cara. Possivelmente essa peça pode ser de uma moto aí roubada, cara. De um carro roubado. Aí você tá financiando o roubo dos caras, mano. Porque se não tem quem compra, não tem por que os caras roubarem. Isso aí, você pode ficar tranquilo. Mas se você ficar comprando peça assim, né. Você tá financiando os caras e corre risco de você, né. Mais pra frente, ter o seu carro roubado por causa das peças, né. Então, não caia nessa pra comprar peça assim não, galera. Entendeu? Paga o mais caro. Procuro na internet, nas lojas, né. Que vendo, porque ela tá fiscal. Põe a oficina. Paga o mais caro realmente na peça, no serviço e tal. Mas se pega em algum lugar que tem a procedência. A gente tá tudo bem, a nossa fiscalém está comprando, né, cara. Porque... Por exemplo, você vai comprar lá. Não tava por ele comprar as rodas também. Antes de comprar as rodas, eu coloquei no Google aqui agora, né. Também em vários lugares eu vi gente vendendo roda, né. Aí, é estranho os anúncios, né, cara. O cara tinha as rodas, anunciava o nome da roda errada. Já fica meio assim, né. Você sabe que a roda é tal nome. O cara anuncia com outro nome, né. O cara quer muito mais barato na roda. Como foi o caso que eu vi em uma. Entendeu? A roda vale, sei lá, uns pneus mil e pouco. Mil e quatrocentos, mil e seiscentos. Roda boa. C7, né. Aí o cara anunciando muito abaixo do valor. Aí ainda o cara coloca o nome errado da roda, mano. E pode ter certeza que aí tem o Google, ó, velho. Eu já não, não, não comprei, né. O que que eu fiz? Paguei mais caro, comprei na internet. Paguei mais caro, paguei mais caro. Mas pelo menos veio numa loja, nota fiscal certinho, né. Pra evitar, né, cara. Você tá aí, financiando assim, esses pilantros do caramba, né, cara. Porque a pior coisa que tem, eu já tive. Bota roubada. Ah, galera, falar pra vocês. A pior coisa que tem é você trabalhar, lutar pelo teu bem, né. E na questão de segundos, o cara vem com uma pistola, aponta pra você e leva o teu bem que você trabalhou tanto pra ter. Né, então isso é horrível, cara. Então, galera, realmente não compro peças roda, banco, o que for, cara. É muito barato, cara. Você pode ficar sossegado com alguma coisa. Ou, realmente pode ser questão de ser roubada mesmo, né. Ou, tá com problema, cara. Cai de negro aí que você vê nesses vídeos, nesses vídeos, ó. Nesses... Grupo aí de vendas de Facebook, olhexistas parados aí. Comprar as coisas e depois vai ver que tá com problema, né. O cara vem anunciando, sei lá, um som muito barato, né. O cara, ah, você é espertão, vou comprar esse som barato pro cara aí. Aí não sabe se tá comprando um som roubado ou o som tá estragado. Tá com problema. Ah, mas eu testei na hora que eu comprei. Você testou lá, deu bom. Agora chega em casa, vai ver melhor. Tá tudo zoado, né. Então, cara, esse negócio aí de rolo aí é bem complicado. Eu, particularmente, não gosto muito. Nunca fui fã de ficar fazendo rolo. Prefiro juntar uma grana lá. Passar alguns meses juntando a graninha. Lá, juntando, juntando, juntando. Vai comprar o bagulho na loja mesmo. Pagar mais caro mesmo, mas... Evita qualquer coisa, né. Pelo menos tem garantia. Né, algum BO se tem aonde reclamar. Não conheço de gente, mano, que comprou o som do cara, né. Nem foi nem na casa do cara buscar som. Fez o rolo o quê? Aonde? Um posto de gasolina. Ah, vai lá, tá no lugar. Vou nesse posto também. A gente se encontra. A gente faz o rolo ali. Aí chega o rolo... O som tá com problema. Vai reclamar com quem? Chega na internet pra ver. O cara já desativou o Facebook. Já desativou tudo. O anúncio. Nunca mais fala com o cara. E aí já era. Perdeu. E dá uma de bom. Ser o espertão. E acabou, né. Se ferrando. Bom, cada um é cada um também, né, cara. Tem gente que gosta de viver num rolo, né. Tem gente que prefere comprar as coisas só em rolo. O cara tá com o carro hoje. Amanhã já pega e atira o som do carro e troca por outro. Já pega e troca por outra coisa. E vai, e vai. E pega videogame, troca em roda. Tem gente que gosta de viver assim, né, cara. Eu, particularmente, não gosto. E essa é a minha opinião, né, cara. Não posso falar que eu tô errado. Nem que eu tô certo também. É só. E é o vídeo de opinião, né, cara. Mas é isso aí, galera. Valeu, obrigado por vocês estarem vindo comigo nesse rolezinho aí. Até o próximo vídeo. O próximo acho que eu vou fazer o vídeo do... Falando da caixa de câmbio aqui. De que foi trocado nas peças. Do óleo também que eu troquei. Ficou filé agora. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Se você não é inscrito, já se inscreva. Comenta também aí embaixo aí o que você achou do vídeo. Existe a sua opinião. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.